Amarrou aí, Júlio? Amarrar a câmera pra mim, Júlio. Amarrou aí, Júlio? Abre as mãos como um cachorro. Pronto para o cheque. Engage, colocado no peneiro. Fechamento do trapeze. Esticador da asa e cabo do que. A patente de soltar desprezo. A patente de soltar desprezo. Olha a câmera. Olhe as câmeras. Uhul! Essa barba é de cozinha! O que? Assim? Sim. Abre as mãos. Diga a câmera. Ok. Tudo bem. Beleza, por favor. Pegue a cabeça atrás da barba. Beleza. Pode ser a pontinha, Júlio. Dá pra fora aí, ó. Aqui, ó. Vai com aquela asa aqui, ó. A ponta aqui, ó. Aqui, cara? Tirei na minha perna. Cap torcida. Põe-me aqui. Tirei um pouco de prática para parar lá. Ok? Um, dois, três. Vem rápido. Vem rápido, rápido, rápido. Vem na posição, por favor. Vem baixo. Pronto, Fisca. Tirei um pouco de peneiro aqui. Sim. Ok. Ok. Esticador da asa. Ok. Espaneta, cara. Por favor. Vai, eu empurro, né? Põe-me aqui, por favor. Vai, eu raste. Oh, meu Deus. Só rase, garota. Triste-me. Não pense em nada. Só rase, ok? Lá, eu vou te maia. Lá, eu vou te maia. Põe-me. Um, dois, três. Vem rápido, garota. Sim, siamo volti. Oh, meu Deus. Uuuhuuu. Oh, meu Deus. Iêuhuuu. Uuuuuhu. Wow! 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 Oh my God! Wow! 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 Yee-haw! Wow! 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 Oh my God! Wow! What? I do it? WTF! Woo-hoo! What are you doing here? I don't know! Woo-hoo! Can I sleep when you fly? Is it okay for you? Okay! Wow! Wow! What are you doing? Wow! Oh my God! Wow! 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 What's up? Like me, like this? I don't care! Yeah, super close, super close, super close, super close, super close, super close. Yeah? Yeah? Maybe seven? Ah! Woo-hoo! Yeah! Very good! You can maybe show them again! Woo-hoo! Wow! Great! Wow! The Baba Nigo's here! Woo-hoo! Give me money! Woo-hoo! Oh my God! Oh my God! Oh my god! Oh my god! I can't believe I'm feeling this right now. It's the first time in my life, ok? Oh my god, I can't believe I'm feeling this. Fucking Rio de Cedero! Woohoo! Que nois! Like a bird! Like a bird! Yeah! Wow! Very safe, is it? Hi! I'm sure we're still there! Woohoo! This is my house! This? When I dream it! It's your boyfriend! Alright! Woohoo! 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 Great! Great! Wow! Woohoo! 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 Yeeha! Woohoo! Zero! Zero! Woohoo! Woohoo! Oh my god! Where are we going? Where are we going? Woohoo! 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 Just use this step! Woohoo! 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 Wow Tchau. Relaxa, relaxa, tchau. Você vai se sentir bem tudo. Vai ficar visível a sua cidade agora. Vox! Vox, eu vou! Eu vou ter que fazer, eu só olhei. Eu vou ter que ver se eu. Eu já estou esperando. Tio pra ver, ok? Tio pra ver. Espere a sua boca! Uhul, 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 uhul Uhul Wow, 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 wow Bem-vindos Vitor Rafa Vitor Rafa All right, you are free Okay Just me waiting here, open your arms Good Woohoo, perfect Yeah, very good, thank you Thank you